Essa receita é um pirê de jirimum ou abóbora temperado. Fim de semana os amigos vieram visitar e aí eu aqui, pirê é uma coisa muito comum, é uma receita muito tradicional e eu quis dar um toque diferente, então usei alguns ingredientes que eu tinha no momento. E hoje em dia o pirê virou uma receita, é um sucesso, toda hora o pessoal está querendo que eu repita e a coisa já está ficando, eu acho que já faz parte do cardápio aos domingos. Você precisa de meio quilo de abóbora ou jirimum, duas colheres de sopa de manteiga, uma cebola média picada, duas colheres de sopa de leite em pó, 60 gramas de queijo gorgonzola, duas colheres de chá de alho picado, duas colheres de chá de mostarda e duas colheres de chá de tempero fundo. Primeiro você cozinha bem a abóbora ou jirimum e depois você com um garfo, você amassa. Depois de amassar bem a abóbora, você agora adiciona o leite em pó e em seguida duas colheres de sopa de manteiga. Mistura bem esses ingredientes. Agora vamos começar a temperar o nosso pirê de abóbora. Uma colher de sopa de manteiga, uma cebola média picada, duas colheres de chá de alho picado, 60 gramas de queijo gorgonzola, duas colheres de chá de fondor, duas colheres de chá de mostarda. Vamos misturar o nosso pirê e fazer aquele toque final, né? Purê de abóbora temperada. Este é meu rango bom para vocês.